Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindo ao 24-7. Hoje a gente tá fazendo uma coisa doida, né, meu amor? Fala aí comigo. Isso, pessoal, bom dia, aqui é a Sinara. E aqui é o Betão, ao vivo e a cores pra vocês. Isso, e hoje nós resolvemos fazer um passeio muito legal, que é onde, meu amor? Fala aí, fala aí. É o Discovery Cove, é um parque da SeaWorld, que ele é especial, só recebe 250 pessoas por dia aqui nele. É um parque reservado, a gente vai nadar com os golfinhos, é sobre a história do fundo do mar. Então, vem com a gente que vocês vão conhecer o que é o Discovery Cove aqui no sul da Flórida, em Orlando. Aqui, ó, é a entrada do Discovery Cove. E aqui você pode nadar nesse rio. Aqui é a capa minha da entrada. Bem lindo. Café da manhã incluso, e se eu não dar café da manhã pra esse homem, ele não funciona. Tô com foconho. Ele tá com fome, acabamos de entrar e vamos tomar um café agora, que se não, ele não fica feliz. Cara, a mulher que é saco, imagina um par em pé, poxa vida, vocês não sabem que saco em pé não par em pé. Eu sou um saco, eu tô murcho, eu tenho que comer. Eu vou fazer um prato pra vocês entenderem o que é comer café da manhã. É, já começou com a aguinha aqui com laranja. Olha, ele já começou com a aguinha com laranja. Olha aí, pessoal, aqui olha, 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 dá uma rodadinha, roda, 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 roda. Olha que estudo de água bonito, olha, olha as águas caindo, os passarinhos cantando, a vaca pulando em galho em galho. É uma natureza maravilhosa. Interessante, gente, isso aqui é dentro de Orlando, bem fera, bem fera, né, meu amor? Daqui a pouquinho vocês vão ver os passarinhos pastando, que as vacas estão pulando em galho em galho. E agora, o que você tem que falar? Tá com a barriga cheia. Aí, gente, tô pronto, agora vamos fazer tudo que você quiser, tudo que vocês quiserem ver. Eu vou fazer tudo nesse parque aqui agora, porque eu já tô legal, tô bem pra caramba. Comi um ovinho, comi uns 5 hambúrgueres aqui e comi mais o que? Baconzinho, tudozinho. Mas o que que aconteceu aqui, super engraçado? Os passarinhos roubou a comida do meu marido, gente. Pessoal, tem uns passarinhos aqui que são ladrão. Eu botei minha comida, fui pegar o café quando voltei e tá tudo vazio. O passarinho roubou. Igualzinho na Califórnia, tá? Mozão, mozão, mozão. Às vezes você acha um vizinho aqui da Califórnia. Tá lascado, ele tá aqui é passeio não, ele mudou pra cá. Olha o local aqui de café da manhã. Gente, 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 gente. Quando chega num parque desse que você pode comer o dia inteiro, o marido não quer fazer nada. Só comer. Eu vou ver o que tem de almoço. Ele tomou, vocês viram? Acabou de tomar café, já tá pensando o que que ele tem pra comer. Isso aqui você pode servir à vontade. Pode pegar o que você quiser. Meu Deus. Ó. Tem vários tipos de comida. Tem salmão. Aqui são a faixa que eu gosto dos doces. Tem bolos, ovo de amêndo, óleo, bequeiro, goiás. Aqui é uma prainha, areia, de verdade. Ali é uma piscina que a gente vai nela agora. Hoje o dia tá nublado, tá bem nublado. Aqui é a parte de alimentação. Aqui as cabines. E eu vou ali pertinho dos golfinhos pra ver. Essas são as coisas mais lindas. Nós fizemos esse passeio do golfinho aqui uma vez. São muito fofinhos. Mas nós apressamos o passeio do golfinho. É 150 dólares por pessoa, mais taxa. Como a gente já fez, achamos melhor falar não. Aí são vários grupos. Todos os golfinhos tem a nome. E hoje o ticket pra entrar no Descova ele tá 225 dólares por pessoa em curso da alimentação do dia. E aí? 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 A gente tá aqui ó. E aí? 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 Simbora, simbora, meu povo, tá agora meus cabelos moem tudo. Gente, 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 tem gente que tá comendo, mas olha aqui a comida dele. O que você tá comendo, meu amor? Eu sou fino, meu amor, eu sou um cara que come só o suficiente, né? Ô, gente, ô, gente, olha, olha, não, 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 deixa eu te interromper só um minutinho. Vocês acham de verdade que Betão tá comendo só essa comidinha aqui, gente? Acredito, se quiser, a cara dele, fino. Gente, olha só, vamos pensar junto comigo aqui, olha só, salmão. Do lado do Canadá, com abacaxi, com jamaica, com molhos, delicioso. Tá certo, tá gostoso, meu amor? Eu vou perguntar pra vocês, tudo que está sendo filmado é verdadeiro. Tá gostoso? Esse é o meu amor. Tá bom pra você? Só tá bom. Tá bom pra você, tá bom pra mim. E ele falou que tá gostoso, então tá bom, gente. Olha a outra. Uma raia, gente. A gente vai nadar agora, hein, velho? E aí, gente. Vamos lá. 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 Dá um joinha para o nosso canal. Fala do nosso canal para um amigo. E até o próximo passeio. Dá um like também. Você vê que é o seu? Dá um joinha aqui com esse dedão aqui. Até o próximo, tchau, 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 tchau.